Olá! Tudo bem com vocês? Vocês já viram para o nosso vídeo, please? Yes? Ou não? Yes? É isso aí. Hoje nós vamos aprender sobre cores. The colors. Vocês já viram algumas cores, certo? Red Yellow Yellow Blue Mas hoje nós vamos aprender outras cores também, certo? Além dessas três cores. Eu trouxe esse bichinho muito bonitinho, essa florzinha muito bonita com as pétalas coloridas para a gente poder ver as cores, decólogos, aqui das nossas pétalas. Tudo bem? Então vamos aprender as cores, decólogos. Vocês estão prontos? Yes? Ou não? Yes! Vamos começar. Olha só. What color? Blue Blue Is this color? Vocês já conhecem a cor? Blue Blue And this color? Yellow 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 This is yellow This is yellow And this color? Red 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 Is the color? Red Vocês também conhecem essa, né? Red Yellow Blue Muito bem! As três cores que vocês já acontecem. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Blue 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 Green 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 Essa cor é nova Green 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 This is green, the color? Green And this is orange Essa cor é orange 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 Blue Blue Green Yellow Red 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 Orange 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 Então quais as cores nós temos aqui? Green And Orange Muito bem! Que cores nós temos aqui? Quantas cores nós temos aqui? Quantas cores nós temos aqui? Let's get One Two Three Four Five Nós temos five colors Yellow Red Blue Green Orange 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 Ok? Nós temos essas cinco cores aqui espalhadas nas nossas pétalas. Na nossa flor E que cores é essa daqui? White 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 Colors White 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 é branco Muito bem! E Por que que tem um monte de tinta aqui? Olha só Aqui de duas tintas Pincel E uma folha Para a gente ver as cores e as tintas aqui na nossa flor Nós vamos pintar A gente vai pintar Será que vai ficar preto? Eu acho que vai ficar preto Mas vamos ver? Vamos descobrir Ó Blue The color blue Blue E yellow Yellow Red Red Green Green White 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 And Black 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 Vamos ver, então, que a gente pode fazer com a sua folha de papel em branco. E aí, vocês gostam do sol? Vamos fazer o sol, gente. Sol com a cor. E yellow. E yellow. Olha, faço o sol. E yellow. O que mais a gente pode fazer? As nuvens com blue. Vamos fazer algumas nuvens, então. Uma nuvem blue. O que mais a gente pode fazer? Vamos tentar fazer um morango com a cor red. Vamos tentar fazer um morango. Vamos ver como é que a senhora não pode ficar. Vamos ver. Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. O nosso morango vai estar começando a fazer. O que falta no morango? O que está faltando, gente? A parte da perimbeira do nosso morango. Green. Vamos passar o morango. Falta as pintinhas, né? O nosso morango. Qual foi a pintinha do morango? Leve. Leve. Vamos fazer os pintinhos com o nosso morango. Será que está faltando aqui? Não sei. O que a gente pode fazer aqui? E com essa cor? White. O que a gente pode fazer com essa cor? Uma flor. Será que a gente pode fazer com a cor? Vamos ver. Olha o que aconteceu com a nossa flor. Ela não ficou white. Ela ficou de outra cor. O que aconteceu? A gente misturou a cor white com a cor black e virou a cor gray, cinza. E o que acontece quando a gente mistura cores? Virou uma nova cor. Color is gray, cinza. Então, vocês já sabem que serve a gente mistura. White. Cor. Black. Agora já vamos ter a cor? Gray. Que legal, Peach. E o que mais a gente pode fazer se a gente misturar as cores? Vocês viram a nossa cor? Orange. Orange. Nós não temos uma tinta orange, mas nós podemos fazer a tinta orange. Como que nós vamos fazer a tinta orange, Peach? Muito simples. Nós vamos precisar de duas cores. O amarelo e yellow. E o vermelho, red. Yellow. Red vai dar orange. Será? Será? Vamos destruir? Então, olha só. A gente vai misturar. Orange. 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 O que vai dar certo? O que vai dar certo? A nossa experiência? Vamos descobrir. Estão misturando aqui as duas cores. Vamos ver se vai dar certo. Another. Hum, vamos ver. Hum, está dando certo. Estão muito bem a vermelho. Vamos colocar um pouco de amarelo. Hum, ainda não estou dando certo. O que será que tem de arado aqui? Hum, não sei. Vamos tentar. Não, essa cor ainda não é orange. O que está faltando, gente? Acho que está faltando mais uma olhada. Agora sim. Agora está começando a aparecer lá. Olha só o que está vendo. Orange. This is orange. Então, quando a gente mistura. The colors. Yellow. And red, nós temos. Orange. Muito bem. Como é mais? Acho que a gente não é lindo. Já tem muitos desenhos aqui. Já tem várias cores aqui. Que cores nós temos? Yellow. Blue. Orange. Gray. Gray. A mistura de white. Black. Gray. Red. O nosso morango. Green. As folhinhas do nosso morango. Black. As pintinhas do nosso morango. And orange. Orange. É a folha que a gente fez. Muito bem. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido as nossas cores. As cores que a gente aprendeu. Vem da nossa flor colorida. Cinco cores. E as cores que a gente usou para fazer o desenho. Tá bom? Bye, bye. Até a nossa próxima aula.